Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal para mais uma receita. Hoje vou fazer um prato de bacalhau, mas deve ser dos pratos mais fáceis de bacalhau que nós podemos fazer. Uma receita portuguesa, com certeza, o bacalhau fica muito saboroso e super macio. Se quiserem ver como é que eu vou fazer, não saiam daí. E aí, precisamos então de bacalhau. Eu tenho ali 4 postas de bacalhau já demolhado. Cebola para fritar. Pimento. Este pimento é de conserva. Eu guardei no verão. E também precisamos de batatas para fritar. Se vocês não quiserem fritar as batatas, podem fazer um purê. Também fica bem, mas isso já fica outra receita. As batatas são partidas às rodelas, nem muito grossas, nem muito fininhas. Vou já começar por fritar a cebola com o pimento numa frigideira com azeite. Este pimento em conserva fica uma maravilha. É muito bom para saladas, para refeições, até para comer assim, simplesmente. É uma das conservas que vale muito a pena fazer. Está no canal. Se vocês quiserem ver como é que eu fiz. Enquanto está a fritar a cebola, eu vou passar o bacalhau no papel de cozinha, para o deixar bem sequinho, sem humidade. E agora vem um segredo para deixar o bacalhau macio. que é passá-lo bem por farinha de trigo. Já fritei a cebola. na mesma frigideira, vou colocar mais azeite, para fritar o bacalhau. Um dos truques também é fritado em azeite. E também vou fritá-lo em lume brando, para não queimar e não ficar cru por dentro. E também já tenho as batatas a fritar. Outra coisa no bacalhau, é que eu vou fritá-lo de todos os lados. Já está tudo pronto, vou montar o prato, que é muito fácil. Eu coloco as postas de bacalhau no meio, as batatas fritas em volta. Esta receita portuguesa tem um nome, se eu não estou enganada, é bacalhau à moda de Braga. Coloco agora a cebola por cima do bacalhau, com aquele azeitinho onde fritou. Também coloco umas azeitonas, pois claro, onde tem bacalhau, tem azeitonas. Também podem colocar uns ovinhos cozidos. E como podem ver, é super fácil de fazer este prato de bacalhau. Eu vou cortar o bacalhau para vocês verem que ele fica bem macio. Fica mesmo com uma cara apetitosa. Ficou no ponto certo do sal, ficou mesmo bom. Eu espero que vocês tenham gostado desta sugestão, que é super boa e fácil. Obrigada pela companhia e até a próxima receita. Obrigada. 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 Obrigada.